A qualidade da silagem de milho começa na lavoura, com análise de solo e adubação. O plantio de milho destinado à confecção de silagem ganha cada vez mais importância na nossa região. E a retirada de toda a planta do milho leva muito mais nutrientes desta área cultivada do que o cultivo de grão. Por isso então a adubação deve ser ajustada conforme a análise do solo. É muito importante nós realizarmos a análise do solo. E também posicionarmos os adubos conforme a necessidade, ou seja, os estágios fenológicos da planta. Porque ela requer nutrição durante todos os seus ciclos, em maior ou menor quantidade. Então é preciso dedicar muita atenção na hora do planejamento da adubação do milho destinado à silagem. Para obter o que? Maiores quantidades de massa verde. Isso nos dá melhor produtividade de leite. A sanidade também deve ser observada para nós ter qualidade na silagem. E isso pode diminuir os custos da produção de leite em nossa região. O momento de cortar a planta de milho é decisivo e vai afetar na qualidade da silagem. O ponto de corte ideal é quando a lavoura atinge entre 32% a 38% de matéria seca. Neste estágio, a chamada linha do leite, que é esta linha de cor branca, já atingiu a metade dos grãos. O que quer dizer que os grãos de milho já acumularam aproximadamente 70% de amido. Bom para a silagem. Nesta fase, as máquinas irão colher 95% de grãos e 100% da forragem que o milho pode produzir. O cuidado no picar é ver se ele faz um corte uniforme e bonito que a vaca consiga digerir bem. Um picado muito padrão, a compactação é muito mais fácil. Não há bolsas, bolsões de ar, que normalmente é onde tem os fungos e bactérias e tal. É outro tipo de aplicabilidade do material. Aquele produtor onde a silagem de milho é o alimento mais importante, ele deve levar em consideração o processamento do grão, sim. Mas também deve ter o cuidado de manter um tamanho de fibra efetiva capaz, então, de provocar ruminação, fazer o animal salivar bastante e manter o pH do rumen, que garanta, então, a saúde dos animais. Produtor rural, tem que prestar atenção nisso? É, de suma importância, sim. Essas questões devem ser levadas em consideração para definir o tamanho da partícula. Este separador de partículas foi desenvolvido pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele serve para padronizar o tamanho das partículas da silagem. A peneira de cima tem buracos maiores do que a peneira de baixo. 19 milímetros a peneira 1, 8 milímetros a peneira 2. Para a produção de uma silagem de boa qualidade, é o processo de corte deste material. Desejamos que a maior parte da silagem tenha o tamanho de partícula entre 19 e 8 milímetros. Não é desejado partículas muito grandes, mal cortadas ou partículas muito pequenas, que provavelmente vão causar distúrbios nos animais. Desejamos, além de um corte homogêneo, desejamos que na nossa silagem o grão tenha um bom processamento. Quando observamos grãos de milho inteiro, teremos com certeza perdas de produção e aumento do custo da silagem. Silagem bem cortada é sinônimo de qualidade, de mais produção e de saúde para os animais. Milho bem encilado, bem conservado, enfim, tem um grande incremento na conversão do leite. Quilos de silagem por litros de leite. O animal sente o cheiro bom, o gosto bom, se alimenta de uma forma que ele não está sendo obrigado a comer. Ele sente que o produto é bom, que o alimento é bom, ingere, enfim, tem uma grande ingestão e obviamente a conversão e mais a ingestão de material vai converter em leite. Legenda por Sônia Ruberti